Tô trabalhando no intervalo, é o R Neto papai E WSN, correndo atrás do que é meu, WR só subito Tão se perguntando o que é isso que surgiu e ninguém viu Virou febre em Pernambuco, vai dominar o Brasil Tem que aceitar minha cultura, deixar do teu preconceito Do arro da alibora, a gente só quer respeito Tô tirando a braba no passinho, gerando com meus compassos O movimento do ombrinho é a estigar dos quebrados Eu não gostei não, eu achei massa Eu não gostei não, eu achei massa Tô tirando a braba no passinho, em casa ou no meio da praça Separei a minha lupa combinando com a regata Eu não gostei não, eu achei massa Eu não gostei não, eu achei massa Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não gostei não Eu achei massa, eu achei massa Eu achei massa, eu achei massa Tiago, acerta, divulgações, a sensação de saudade WR só subindo Recife, Camaragibe, até no interior Andando de bicicleta e no vagão do metrô Só precisa do caixinha e o som no celular Já chegou lá em Carpina, onde isso vai parar? Tô tirando a brava no passinho, gerando com meus compasso Movimento do ombro em reais, siga desquebrar Eu não gostei não, eu achei massa Eu não gostei não, eu achei massa Mãe tirando a brava no passinho, em casa ou no meio da praça Separei a minha lupa combinando pra regata Eu não gostei não, eu achei massa Eu não gostei não, eu achei massa Eu não gostei não, eu achei massa R Neck E Davi SM Cabe o R no beat Se beleza que tu ganha